Música Olá pessoal do Para Sempre Urbana Nunca uma indice de magia, caboclo flecha acertei ele para melhor de Arruda Tenho espírito de Urbana Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz Meu nome é Paulo Ludogero, me fundamenta 29 Música Sejam bem-vindos ao me fundamenta 29 Eu fiz esse vídeo aqui sobre o cumprimento ombro a ombro E a irmã me perguntou o cumprimento do Exu Que normalmente Exu se cumprimenta assim, com as mãos entrecruzadas E dão ombro a ombro e se cumprimentam com as mãos entrecruzadas Não é isso? Também nesse vídeo eu falei que Exu, nesse vídeo aqui, que a energia de Exu vem de baixo Vem do chakra básico Então vamos fundamentar esse cumprimento assim? Ou então o cumprimento assim, que eles se cumprimentam assim às vezes, não é isso? Vamos fundamentar esse cumprimento então Vamos lá Esse cumprimento assim, veja ó A esquerda e a direita Ou a esquerda e a direita, não é isso? E o outro vem em cima, a esquerda e a direita Para se cumprimentar assim Ombro a ombro Ou então se cumprimentam e chacoalham para baixo Por quê? Porque é o descarrego das energias do seu médium, do outro médium para baixo E a energia, o que significa? A minha energia que vem de baixo, eu saúdo as suas forças A minha energia que vem de baixo, que vem pelo chakra básico, eu saúdo as suas forças Esse cumprimento, a mesma coisa, com as palmas voltadas para baixo Porque a energia de Exu vem de baixo A energia do Exu é pelo chakra básico Diferente de Orixá Exu, que rege a filiação Que vem pelo chakra coronal Como eu disse já nos outros vídeos Exu tem suas filiações Assim como existem pessoas que falam Sou filho de Exu Minto, sou filho de Oxalá, sou filho de Oxó Sou filho de Emanjá, sou filho de Exu Existem pessoas que falam Sou filho de Exu Segundo a nossa doutrina também Tá bom? Queria indicar aqui um novo canal no Youtube aí Que saiu aí de pontos autorais Curimba de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Aciara Das minhas filhas de santos lá da casa Estão montando um canal de pontos autorais Tá bom? São os pontos que elas receberam Pelas espiritualidades Pela espiritualidade delas Que as assistem E elas estão publicando agora lá No canal delas Procura lá no canal delas lá Tá bom? Abraço! Tchau!